Olha, agora há pouquinho você ouviu aqui o nosso convidado falar sobre o Donald Trump. Foi uma surpresa a vitória dele, para mim pelo menos. Foi uma surpresa, por exemplo, que os britânicos votaram a favor da saída da União Europeia. E foi também uma surpresa que aquele referendo feito na Colômbia, para a paz entre a Colômbia e as Farc, ao invés de sim, deu um não. Para mim também foi uma surpresa. Para a gente responder esse terceiro item, gentilmente aqui conosco, o professor Igor Fuzer, que é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do BC. Igor, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, Herado. Igor, explica o seguinte, o que aconteceu que na hora H, as pessoas, em vez de votarem sim, votaram não no referendo e quase colocaram, vamos dizer assim, a perder essa trégua, esse acordo de paz? É, houve ali vários fatores. Houve um fator que foi o altíssimo índice de abstenção, 63% dos colombianos simplesmente não votaram. 63% não apareceu? Quase dois em cada três colombianos. Em segundo lugar, é preciso ter claro o seguinte, que a votação não foi entre paz e guerra. A votação foi se esse acordo é bom ou não. Ou seja, mesmo aqueles que votaram pelo não, não estavam votando para que a guerra continuasse. Simplesmente estavam considerando que esse acordo, o acordo que foi feito anteriormente, que estava colocado ali ao voto dos eleitores, não era adequado. Então, e houve uma campanha muito forte pelo não, uma campanha muito agressiva, ao passo que os partidários do sim ficaram um pouco encolhidos, um pouco na base do já ganhou, achando que, porque o governo estava defendendo tudo bem. Foi o maior usado pelo não. Bom, atrás disso estava o ex-presidente da Colômbia. Havia interesses políticos ali, muito claros, por trás da campanha do não. É claro que havia também o interesse do governo, por trás da campanha do sim. Agora, foi uma campanha muito pesada. Quer dizer, houve certas coisas que eram realmente mentiras, que a Colômbia viraria comunista, que as pessoas teriam desconto do salário para pagar a manutenção daqueles guerrilheiros que estavam depondo armas, que também era uma outra mentira, e essas mentiras não foram respondidas. Então, houve muita desinformação também nesse processo. Foi uma campanha muito curta. Os partidos do governo não se empenharam, até porque, se eles se empenhassem, eles teriam que aprofundar o assunto. Teriam que discutir as causas da guerra civil, as causas da guerrilha, e isso afetaria interesses de muitos deles. Já o pessoal da campanha do não, do Uribe, esses não tinham inibição nenhuma. Fizeram uma campanha muito agressiva, muito intensa, com apoio de setores influentes na sociedade colombiana, que acabou levando esse resultado, que foi para uma margem mínima. Foi 0,4% de diferença. Foi praticamente um impasse. Agora, o bom dessa história é que há um novo acordo. Há um novo? Um novo acordo foi anunciado ontem. Ah, não sabia. É, um novo acordo. Quer dizer, as negociações, elas recomeçaram imediatamente. De novo entre o governo e as Farc? Entre o governo e as Farc, em Havana, e anunciaram ontem à noite um novo acordo, que faz uma série de concessões, atendendo a uma parte das demandas do governo. Mas vai ter um novo referendo ou não? Isso está em aberto. Está tudo ainda, estamos falando de algo que está acontecendo hoje, ontem e hoje. Agora, esse novo acordo foi algo importantíssimo, porque num intervalo de tempo mínimo, em poucas semanas, menos de um mês depois do referendo, em duas semanas de conversações, foi possível um novo texto com algumas mudanças importantes em relação ao anterior, fazendo concessões, ou seja, atendendo algumas preocupações do pessoal que votou não. Então, é um novo acordo que tem muito mais chances de vingar do que o anterior. Agora, Igor, o fato do presidente atual da Colômbia ter recebido o prêmio Nobel da Paz, vai receber, né, agora? Exato. Mas já foi escolhido. Isso tem algum peso nessa história toda aí ou não? Sem dúvida. Ele ganhou uma legitimação internacional que fortalece a posição dele nas conversações, sem dúvida. Se esse prêmio tivesse aparecido umas duas semanas antes... Ele teria ganho. Teria ganho, referendo com toda certeza. Agora, se não tivesse esse novo acordo, acho que o certo seria ele devolver o prêmio Nobel, porque aí também não dá, né? Sim, mas na sua avaliação, você acha que esse segundo acordo... Tem muito mais chances. Quer dizer, mesmo que algumas pessoas ainda se coloquem contra, o campo dos que votaram pelo não tende a se dividir e é possível que o próprio Álvaro Uribe, o ex-presidente que liderou a campanha do não, que ele acabe aceitando. Tanto que a primeira reação dele, agora que saiu o novo acordo, não foi condenar o acordo. Foi dizer assim, não, agora eu quero um tempo para que as pessoas que tenham críticas ao novo acordo possam se manifestar. Você vê que é uma posição mais recuada. Ele não disse isso é um absurdo, está contrariando o resultado do referendo e tal. Ele já se colocou numa posição ali mais cautelosa, sinalizando, inclusive, que ele pode vir a aceitar esse acordo. Agora, como que esse acordo vai ser implementado, pode ser um novo referendo, pode ser uma votação no Congresso e pode ser simplesmente a assinatura do presidente. E tudo isso está dentro da lei. Sim. Todas essas hipóteses são possíveis. São possíveis. A única coisa que não poderia acontecer é aquele acordo que foi rejeitado no referendo ser validado. Aí também seria um escândalo. Lógico, claro. Eu digo, mas então um novo acordo poderia ter essas três instâncias que você citou, referendo ou o Congresso ou o presidente assinando em nome do país. Exatamente. O mais interessante, é óbvio, seria um novo referendo. Porque aí não fica dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não vai ficar alguém dizendo, não, mas vocês estão indo contra a vontade popular, etc. Agora, depende da situação política. O que o governo não pode fazer é um segundo referendo perder outra vez. Porque aí realmente uma catástrofe para o governo e uma catástrofe para a Colômbia. Porque aí vai um novo referendo, o novo acordo ser rejeitado significa o seguinte, aí é guerra. Aí, quer dizer, aí eles voltam para a selva e a guerra continua? Aí a guerra continuaria, mas isso é pouco provável, Heródoto. Muito pouco provável. Não, lógico, nós estamos torcendo para que não aconteça. É um pesadelo, né? Ao contrário, acho que a gente tem hoje tanta má notícia pelo mundo, hoje nós temos uma boa notícia. Sem dúvida. Sem dúvida. Igor, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho. Professor Igor Fuzer, gentilmente, aqui conosco. Igor, em relação à estabilidade do continente sul-americano, qual é a importância que tem esse acordo na Colômbia? Se é que tem importância. Olha, esse acordo, como o anterior já tinha sido, é um marco histórico, porque o último país das Américas em guerra civil é a Colômbia. Então, a gente vai poder dizer, depois que esse acordo for realmente implementado e passar por todas as ratificações, que as Américas são um continente em paz. Isso consagra o princípio de que as divergências, e as divergências são muitíssimas em cada país, que elas devem ser resolvidas democraticamente, pacificamente, e não pelas armas. Então, isso é um dado realmente muito importante. E, ao contrário, uma retomada da guerra civil na Colômbia é um problema não apenas colombiano, mas é um problema continental e, sobretudo, para os países vizinhos, como a Venezuela, principalmente a Venezuela, que vive uma situação tensa, não se pode descartar um conflito violento na Venezuela, embora não seja mais provável, também não pode ser descartado, mas mesmo outros países, o Brasil mesmo. Quantas vezes já houve problemas na fronteira, de conflitos vazarem por nosso lado. O problema do Equador, o Equador foi alvo de uma invasão do exército da Colômbia. alguns anos atrás, porque ali havia um acampamento das Farc. Quer dizer, um país, quando tem uma guerra civil, nunca é um problema só daquele país. É também um problema internacional, mas, sobretudo, no entorno, no entorno regional, os países vizinhos. Quantos anos teve essa guerra? Olha, o marco do início desse conflito na Colômbia é 1948. 48? Então, fazer a conta, daí bem, quase 70 anos de conflito. É um conflito, as pessoas pensam na Guerra Fria, é anterior à Guerra Fria. Quer dizer, 48 já estava começando a Guerra Fria, mas o conflito começa na Colômbia, ele não tinha características da Guerra Fria. Era um conflito localizado de camponeses, de um lado, contra o exército colombiano e forças paramilitares, forças de fazendeiros, do outro. Depois, com o passar do tempo, esses camponeses sublevados na Colômbia, eles se aproximam do marxismo, aí surgem as forças armadas revolucionárias da Colômbia, surgem também outros exércitos guerrilheiros, o ELN, tem um outro acordo que está começando agora a negociar, do governo da Colômbia, com os guerrilheiros, outros guerrilheiros, exército de libertação nacional. São guerrilheiros de esquerda também, mas de uma outra corrente. Mas esse conflito atravessa, então, a história da Colômbia, é uma coisa impressionante. Igor, obrigado pela aula. Até mais, viu? Valeu, Herói. Muito grato. Muito obrigado. Obrigado.